E aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Hoje, vou mostrar pra você Esse pezinho aqui, ó, de babosa Mas eu sei que vocês já conhecem babosa, né? Olha, essas folhinhas aqui, ó Milagrosa, né? Bonito pé, né, pessoal? Olha, olha as folhinhas Mas vou mostrar um negócio mais interessante aqui, pessoal Bom, eu não tinha visto ainda, né? Que é a flor da babosa Eu achei bonito pra caramba, hein? Vamos ver se vocês vão gostar Vamos mostrar, então, pessoal Bem devagarzinho aqui, fazer uma atenção pra vocês, ó Não, não, não é essa aí não, pessoal Vamos subir Ó, pessoal Ó, tá chegando Relaxa Olha Olha só, pessoal Que top E aí, pessoal? O que vocês acham, pessoal? Olha que flor, pessoal Não tinha visto ainda, pessoal Olha que lindo, pessoal Flor da babosa Bonito, né, pessoal? Olha aí Que lindo Pedra de babosa E é isso aí, pessoal Quem não conhecia Deixa comentários aí Né? Quem gostou Deixa aquele like Sempre a gente coloca Algumas coisas Que a gente encontra aí, né? Que nem agora Encontrei essa flor de babosa aqui Que eu não conheci ainda Sei que alguns não conhecem também Né, pessoal? Forte abraço pra todos aí Deixa aquele like pra nós Se inscreve no canal E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo